Tem tiltado com a inutilidade da top lane? Punto com os Rioters pelo desbalanceamento do jogo? Tomando muito soquinho do set e companhia? E casada do Renekton nível 2? Não se preocupe, pois aqui está o destruidor de Miliz O rei dos counters dos counters Rei da top lane Teemo Com a build especial Feita por um challenger monotimo Cujo nome eu falarei Despues Olhe E aprenda Nesse primeiro jogo eu estou contra Ilaoi top Estou com o time de Ignite E uma das ótimas estratégias com esse time de gelinho Para dar pera na slam É ficar na coqueirinha No aguardo Na maldade Puxa Com o control Eu flechei para roubar aqui Perfeito, perfeito, foi ótimo Vamos lá Entendam Não foi o que criei Estou adaptando para essa situação agora E achei muito boa Vocês podem ver que Ele foi tentar dar um proxy Alguma coqueira com o jungler Deu errado Morreu Morreu E eu quase pego o double kill Mas nisso Eles perderam o que? O drag Tudo bem Tiraram um XP do Teemo Perdi umas duas waves Não tem problema Drag infernal E uma kill Perfeito Aí ó Aqui voltando O cara todo tiltado Eu já de gelinho Quando eu ativo a alfange Você vê que cria uma área de slow Aí com mais o meu A Ele não consegue clicar Isso gera um tilt E quando ele está tiltado A única coisa que sobra para ele fazer Como vocês podem ver É forçar o Aplay Só que além de flash Além de perm slow Eu Tenho o W E o Q Então É o campeão perfeito Para essa situação aqui Timo Muito bom Muito perfeito Você pode ver Eu batei o puxão dele Enganei ele Seguei ele Ele não teve como dar dano para life Estil E morreu que nem pão E isso no Diamond Você está vendo Timo O campeão que é considerado troll No Diamond Está assolando uma ilaui Que é a rei do top Você pode ver novamente Botando uma pressão Debaixo da torre dela Mesmo sem saber onde está o Kha'Zix Como o drag está nascendo Se eu for gankado É bom Porque o drag é nosso É isso Então eu só guardei Para ter uma noção Joguei o cocôzinho E fui para play Mataram o ADC inimigo Eu tomei o puxão Mas não importa Como você pode ver Eu já estou de pistolinha feita E eu dou IK Na iloi Ela não consegue dar dano em mim Eu pego barricadas Ela da TP Eu desvio Aí você pensa Uau mas você é bom dizer de tudo não? Não é só isso A sensação de você estar muito mais rápido que o inimigo Gera essa facilidade de desviar de tudo Porque ele tem o perma slow E eu tenho o buff de move speed com o W Eu nem ativei Mas ele tem o buff da passiva dele com o W Então é muito difícil Principalmente com essas botas levinhas aqui Que é mais rápido que é normal É muito difícil Um cara com o perma slow Ficar num estado mental Normal Para acertar esse kill shot com facilidade E é muito mais fácil eu desviar O que acontece é isso Dá aquela Falsa impressão de que você é bom Mas na verdade você até é muito mais rápido que o inimigo Aqui eu fui tentar parar o Arauto Mas é um Kha'Zix Fidado E eu não consegui Eu tomei o flash dele Porém Né? Ó Tomei a ult da mulher lá Da cena Porém deu muito bom para o meu time Como você pode ver Não deu legal para os caras Vai ser double kill né? Ou é triple kill mais Arauto Exatamente Mostrando a vocês aqui que o meu time High IQ Diamond Player Escapa Né? Ó Reagiram bem Foi bem O time foi perfeito Depois eu vou para a side lane Onde já tem Baron vivo Eu já to com Relay Bota de penetração Eu acho que seria bota de Ataque speed melhor nessa situação Para aplicar mais o slow da passiva Da minha runa Mas tudo bem Porque eu estava muito forte Aí o que eu fiz? CDRzinho Que vai virar algum item Que eu não lembro qual vai ser Mas só esses dois itens são core Para ter um perma slow no oponente Ele não consegue clicar Olha o Bolsonaro ali Passando uma fome Olha o bichinho Olha lá Tô ganhando Para muito Tô ganhando Aí eu Manda corre Eu tô ganhando Tomando muito dano Muito dano Então clica Ativei a pistolinha Continua ele flechou Flechei Dignite em uma A só Só para que? Ter certeza daqui Por que eu fiz isso? Bem eu dei uma cortada Mas eu matei Meu time fez o Baron E o time inimigo setou o play em mim Como você pode ver no mini mapa Ó Caça a din e Kha'Zix ali embaixo Aqui tá vendo? Perfeito E isso gerou o que? Muita merda para eles Bem O jogo escalou Vamos para o próximo Ali O fim do jogo foi triste Não ganhamos aquele jogo Mas Eu mostrei toda a utilidade do time dinheirinho Agora vamos para outro matchup Riven E Main Riven Exile O cara é mono Riven Mas não dá O time é muito chato Você vai ver agora Que até a Riven Com mais de milhões de dashes Não consegue chegar perto E quando chega Já foi muito punida Normalmente tem que usar todos os dashes Para chegar perto Aí não tem mais dano A verdade é essa E não tem como dar A Porque eu cego O time é muito forte Com essa build Você vai ver Ele fica tank E dá um permissão no meu Olha lá Ela tentou farmar Ela tá desesperada Não consegue farmar E eu tô frisando a lane Botando pressão Esse momento que eu vou punir muito ela Ela vai ter que dar TP Por pouco eu dou um flash A Ignite Para matar Como ela tem um shield E é muito forte O shield Escavar com AD Aí eu não fiz isso Mas outra vez aqui ó Depois de dar TP Tomando uma pressão gigantesca Sem dar TP Só com a Doris Ring Tendo toda essa pressão de lane O Ignite É muito bom Porque ele dá medo E numa situação que você toma um gank Você tem quase certeza Que vai matar pelo menos um Isso é muito forte Se o cara te gank Você mata um no top Nos highlands mais altos Você fez um ótimo trabalho Já Então ó E a lane setada Entendeu Aí depois eu puxei A wave que destacou Gigantesca Eu posso dar meu back Ou divear A Nida ali não queria divear Não forcei nada com a Nida E dei um back Pra comprar o que Comprei Lifesteal E uma daguinha Eu vou fazer a alfange Que vai ser da pistola x-tech Você vê que agora ela vai dar uma win em mim Eu dei Ignite Flechei isso que veio da ult Tentei dar um chase Mas ela flechou por fora E vai sair viva Porque Riven é muito roubado Na verdade eu flechei errado Eu devia flechar ofensivo pra frente Flechei pra trás e deixei ela viva Mas agora novamente ela deu um engage em mim Só que foi melhor Ela tá com duas Dorans Duas Dorans Shield ali Vai Tá com o Sustainable que o meu E eu fui de base Mas foi um erro que eu cometi Entendeu Que é pra vocês não cometerem Que é o seguinte Eu continuei Eu continuei muito agro sem mana Vocês vão ver agora Ó Muito agro sem mana Sem mana Você pensava que você tem mana Cara quando eu jogar o Pocodown Que acabou minha mana Ativar o W Eu deveria Olha o dinheiro que eu tenho na bag Ela só tem do base Capitalizado Comprado o Alfange Pra dar mais lo nela Não tocava em mim Mas tá tudo bem Tudo bem Vamos lá Ela vai me solar aqui Eu quase saio Se eu talvez continuasse reto Andando por lá Eu poderia sair vivo Não sei Três cases dela Muito rápido chega Mas agora que eu comprei meu itemzinho Eu voltei pra lane E vocês vão ver o poder desse campeão Só precisa do primeiro item de ativação Pra dar um perm slow no cara O cocôzinho já dá em low A passiva do AA já vai dar em slow Com a arma não Olha lá Ela vai dar outro a win Ela quer dar um a win agora Seguei Joguei o ignite E tal Dei a alfangezinha Ela não consegue andar Não consegue andar Muito slow cara Não consegue Se fosse em qualquer outra situação Ela sairia viva Mas eu tô de slowzinho Ela não consegue Tomou dois AA a mais E foi de base E demorou muito pra chegar em mim Aqui eu forcei uma play com pike Vocês podem ver ó Um 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 Soltei ali Um killzinho ali Soltei uma A no Sion Dizia aí do Q Morreu tanto o Kartus Como o Sion Eu peguei do low kill Levamos também o Silas E fechei a core build Nesse game aqui eu fiz Berserker Fica aí o critério do jogador né Pode ser botar MR Tab Ninja AP Ou Attack Speed Eu prefiro Attack Speed nesse jogo Então Tentei um pick off aqui com pike no Sion Deu certo? Deu Deu que eu lembro ó Voltou Tiltou Pô morreu Resitou A área já tá toda O Cup Minado de bosta Timozinho como sempre né Timotility topado Agora olha o item que eu fiz Olha a minha build Eita Voltei 10 segundos Mas olha aqui a minha build Prestem bem atenção Agora Eu tenho Tanto aquele item do Fantasminha Como também Aquele do Gelinho E a pistola Eu tenho 3 itens de ativações Que dão slow E são bem Utilities Pro time E me dá muita Me dá muito dano Tá vendo essa passiva aqui Isso aqui dá mais dano quando O oponente está com o slow Olha o dano só De um talento secundário 1526 em 30 minutos Isso é muito dano Aí você vem aqui ó Isso aqui Me dá move speed Isso aqui embaixo do biscoitinho Me dá move speed Para aliados E componentes que eu debilitei Aliados que estão debilitados naturalmente E oponentes que eu debilitei Quando eu tô correndo Para a direção deles Então é muito forte O time fica muito rápido Muito utilidade Mais um pick off Gelinho A arpa Ok Cato se flechou Para matar o cara ali Mas não deu Vamos para a última TF Onde eu vou demonstrar Como pode ser útil Slowzinho ali no sign Que deu o engage errado A Riven não consegue chegar em ninguém Não consegue Tomou outro blind Muito slow Fizou no cocô ali Cara Muito chato GG Next game Aqui eu tô mostrando O gráfico de dano Porque eu não mostrei o primeiro jogo My bad Mas eu mostrei aqui ó Meu time jogou bem tá Mas vocês podem ver Olha o dano da Riven 12k Olha o meu 26 Lembre-se Não é build para dar dano do time E sim Para evitar que seu time tome dano Dá desengage Eu tenho down engage E ainda dá muito dano Você vê que o pinóbil deu ofensivo E olha o dano que deu É muito bom isso aí Agora eu tô contra o Mordekaiser Vocês podem ver O cara pega a Mordekaiser contra a Teemo É quase De certeza que a galera Vai achar que ele vai ganhar Começo já na catubaria ali Vocês viram Invisível 2A Pá pá Agora ó Pá 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 Não consegue clicar Começou a tiltar ali Fez a dancinha Ah Deimbora Não consegue clicar Não consegue Você pensa Puxei a wave ali Giant wave Aproveitei para o que? Guardar o blue do inimigo Pou Guardei Agora eu vou para cima do Mordekaiser Dão uns A O Lee Sin já tá no blue Vocês podem ver no minimapa O Olaf percebeu Tá acertando o gank aqui ó Com o counter gank E eu bitei de novo Que nem eu bitei aí Da O E agora eu bite o Mordekaiser Porém o Lee Sin veio por fora Eu tô só na guarda Pô aí consegui matar o Morda O Olaf continuou Percebi que ele ia Dei uma A Q e o Olaf Pá pá Pog Double kill, double buff Acabou o game Acabou o game aí tá galera Tô muito forte agora Outra big wave pra cima do Mordekaiser E eu faço a mesma coisa Só que agora eu roto para o drag Eu pensei em blue Mas realmente o drag é mais importante Peguei uma visãozinha né Pra ver se ele sentava por aqui E ele estava pelo drag Então Eu estou indo direto lá Você pode ver O Kork tomou o homem do Zed Saiu vivo, o Zed tá long Puxei o mid pra dar The nice XP no Zed Fui ajudar o Kork Já que o drag não ia acontecer E o Kork se matou E eu puxo mais uma wave Aí o Mordekaiser tá puxando o top Eu vou puxar mid e vou direto no top Vai ser assim É, ele pisou no cocô Eu tentei dar engage nele Mas ele saiu na sombra Até aí Tranquilo guys Tranquilo Um jogo bem simples Nada demais Nada difícil de executar Eu vou pro top agora Dou um engagezinho nele Mas eu quero terminar de farmar Tomei os skills Fiquei puto com ele Queria dar mais uma Não deu Porém agora Como todo bom Mordekaiser Me Uta Me chama pro X1 Mas ó Aqui é o diferencial Qualquer situação Agora Qualquer outra situação Ele ia desviar do meu cocô Olha Ele vai desviar do meu cocô Eu botei Mas ele tá com tanto slow Que ele não consegue fazer movimento E pô Pisou E não só isso Ele não chega em mim Ele não dá uma A em mim E quando vai dar A Eu tô com o CH Acabou o tempo Ele mal chegou Mal deu dano em mim E eu Espanquei ele na porrada Acelerando mais ainda Ajudei ali Puxei a lane Peguei barricada Agora eu vou fazer o Arauto Até aqui cara Tá perfeito Uma delícia Agora vamos levar top E bote Com o Arauto Tô setando aqui com o Olaf Eu não estudo com ele Pra você ver Cai com um cara muito bom Shout out aí né Pra o guerreiro Dei um engagezinho no Modekaiser Com flash Forcei ele a altar Ele lutou E agora vai morrer O Olaf vai finalizar Soltou o Arauto E finalizou Pronto T2 E kill Pro top É um jogo Praticamente ganho já Eu vou sair correndo do Zed E agora no engage O Olaf vai sair vivo Porque ele é muito bom cara Ele flashou também Eu tô quase 3 mil na bag E agora Eu estou gigante Eu vi isso aqui cara Primeira coisa que eu pensei Foi Vou matar Não cometa esse engano Apesar do Tab Ninja Por eu ter comprado esse livrinho Cara e não HP Eu tava meio squish Não era pra ter feito isso Eu tava valendo muito gold Eu tava com shutdown gigantesco E eu cometei um engano aqui ó Ó O Alistar vai tancar bastante Porém O que é que eu faço? Eu ceguei a Kalista E era pra eu ter cegado o Alistar Não a Kalista Porque eu matava o Alistar E a Kalista ia ter que recuar E como eu cometi esse erro Tomei um dive Aí eu fiquei meio puto E digitei Galera cadê vocês Sei o que né Foi o erro meu Agora aqui ó Genialmente Eu olhei Pinguei pra ajudar o Olaf Pegar a visão do drag e tal Mas eu tô de olho no Mordekaiser Eu tô olhando Joguei um cocôzinho ali Aí eu percebi Ele sumiu Ó ó Sei o path dele É agora que eu peguei ele na maldade Quase indo pelo lado errado Mas é por aqui que eu quero Ó Um time que busca o x1 com Mordekaiser E eu não buildi MR E sim Tab Ninja Mordekaiser não consegue fazer nada Ele até tentou Até tentou Até tentou Mas é muito 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 embaçado pra ele Ele não consegue fazer nada E foi de base Matando Mordekaiser Fazendo cocôzinho aí E saí e resetei Agora mais uma vez ó Explicando a vocês Tudo com esse time Fica mais fácil Tudo fica mais fácil Tudo fica mais fácil Você pode ver um pick off com um slow Perma no cara O cara forçado a correr por cima Onde eu não tenho visão Se eu quisesse eu matava Mas como eu não tenho visão Eu não forcei nada Ele que deu TP E teve que ir E base direto E perdeu a torre Aqui eu faço um bait Ó O time toma um engage Eu por trás ó O flanco não é bait Não é o flanco Aproveita aqui e finaliza com a lista Palpio E agora o morder De novo Olha o gold que eu tô Quase 3k Esse time Todos os jogos que eu joguei Eu ia base normalmente Com quase 3k Toda vez Como eu fui base Com gold suficiente pra máscara E ela comba com slow Eu tentei Não ir pra aquela build Mais utilidade E sim carregar o jogo de vez Acabar com o jogo logo E eu fiz a decisão correta Você pode ver agora Tem uma fightzinha Eu vou dar um slow Ele vai até flechar Mas não consegue andar Não dá pra andar Muito jogo E aqui o meu Olaf vai aproveitar E pô Pô Dá o zinguejo pesado O time dos caras só quer correr Não vão atacar direito Nice Perfeito Meu time jogou muito Aí vamos de base Agora fiz um erro meu A gente fez o baro Eu vi o Zed Eu fiz Ah eu vou ali no Zed Como se eu fosse né E o Mordecaise do TP Spoiler alert né XD Eu tomo um engage de 3 Eu demorei ainda pra morrer Ó o Zed não dá engage Porque eu tô muito forte Eu ia cegar ele Ele não ia dar dano em mim Porém o Mordecaise me uta e me mata Ele consegue me matar Porém Condenando o time inteiro e o objetivo Pra me matar O tempo e os recursos que eles gastaram Custou a TF inteira Cara Timo Utility É o nome perfeito Pra esse Timo É o nome perfeito Até por isso que eu mudei O meu nome na conta Timo Utility Que beleza Morro e solte pro time Meu time fez o drag Deu tudo bom Tudo bom mesmo Perfeito Aqui eu vou pegar uma visãozinha do Baron Não Eu só vou pegá-lo de si mesmo É assim que eu quero Ó Ó na maldade Isso aqui é uma maldade padrão de main team Ó Mas por causa Dessa build da passiva O Lee não teve tempo Pra sair correndo Não teve Ele teria tempo pra sair correndo em qualquer situação Ele ia ter que flechar pra matar Não nessa E agora ó Ela está atenta da engage Não consegue entrar Eu zoneio muito com o meu cocô Com o meu slow Minha presença É ó Não consegue nem correr Se eles derem engage Eles tem que controlar no engage Mas aí pra controlar no engage Eles vão tomar muito slow E se forem dar desengage Não tem como Porque tá muito slow É uma build muito chata É como se fosse um zillion Sem o CC Mas com perma slow E muito mais dano Aí o cego também O zillion não cega Tem essa aí Você vê É muito forte É um bom campeão Mais uma vez Diamante 3 Mais 20 pdl pra conta Aí eu vou aqui Elogiar o Olaf Que jogou muito bem Eu vou mostrar o dano Eu fiquei 12 barra 2 barra 5 Contra outra Outra matchup difícil Que é embaçado Se você toma umas coisas você morre Porém não tem como você tomar tudo E até se você tomar Você dá um A e anda Acabou Ele tá slow Não vai conseguir chegar Ele vai ter que flechar E você flecha pra fora E vai embora Tanto corrige O teu erro Como cobra o erro do cara Porque se o cara errar O posicionamento E você der A Não tem como Não dá É muito forte Eu vou mostrar as runas pra vocês Essas são as runas Para Você chegar Com a grande build perma slow Eu vou 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 Eu vou